Bem amigos, acabou o jogo entre Serra Branca e Barro Branco E Serra Branca não tomou conhecimento e meteu só 8, 8 a 0 Nós estamos aqui com um conhecido da princesinha do Galerí Um atleta muito bom, sem travante de nome Que o nome dele é Lulinha, que joga pela equipe de Serra Branca Futebol Clube E ele não tomou conhecimento, tinha nada a ver com isso E só guardou 4 hoje, 4 hoje Que ele não costuma passar em branco em jogo Sempre ele deixa o seu gozinho Mas hoje ele abusou, dribou até goleiro E entrou com bola e tudo e calcanhou pro fundo do gol O que você acha desse jogo de hoje? Foi um jogo fácil ou foi pegado? Só que você tem talento e você sabe o que fazer da bola E tomou conhecimento e deixou seus 4 gozinhos guardados É, realmente o jogo é um jogo fácil Porque a equipe vem pequeno forte Mas a questão é que quando a equipe é pequena Mesmo assim tem que se esforçar para mostrar jogo Porque se torna um jogo mais difícil do que com um time forte Porque é difícil de jogar com um time fraco Que é mais bola com o mato, bola alta Fica mais difícil de jogar Mas mesmo assim nós fizemos o que tinha que ser feito Que é guardar os gols e as oportunidades que aparecem Perdemos ainda vários gols Mas ainda fizemos uma meta boa Fizemos 8, né? A meta foi boa E eu acho que foi de grande ponto Lulinho, você que é um jogador talentoso Que joga pela equipe de Serra Branca Quando você não pode vir jogar pela equipe de Serra Branca Por motivo pessoal Se você não pode vir A equipe de Serra Branca, o futebol clube completo Perde muito e senta a sua falta Como é que você se sente e não pode Sendo que você está aqui em Serra Branca emprestado E você lá do estado do Pernambuco Você está nem tão de longe E está emprestado pela equipe de Serra Branca Como é que você se sente em não poder participar Pela equipe de Serra Branca no campeonato rural da Varela Como é que você se sente e não dá essa alegria Para a torcida de Serra Branca Sendo que a alegria é que a equipe de Serra Branca Tem só em amistoso Mas na hora que precisa nós vamos ver Você não pode ajudar a equipe de Serra Branca Por esse motivo Como é que você se sente? Realmente é muito ruim Porque nós passamos o ano todo Entrenando, jogando, se destacando Na equipe Que praticamente a minha equipe Que eu jogo é essa Porque faz mais de anos Que eu venho jogando aqui pela Serra Branca Gosto de todo mundo Gosto da equipe Eu me sinto assim Não vou dizer chateado Porque não é culpa do dirigente Não é culpa do time A questão é porque Eu sou do Pernambuco E aqui só joga quem é Tipo da Paraíba Que o estado é outro Mas fazer o que? Quando chega aquele momento Aquele tempo do campeonato O que eu tenho que fazer É só acompanhar o time E torcer pelas vitórias Às vezes Tem ano que eu assino Lá no Pernambuco Por exemplo Esse ano eu assinei O time do Caruá Fizemos uma boa campanha Mas é assim mesmo Porque A pessoa sempre se destaca No time que é entrosado E eu sempre jogo Nesse time aqui Com o menino aqui Eu me entroso bem E sempre Aqui é por lá Deixo o meu gol guardado lá Faço o que tem que fazer Essa aí você acabou De ver a palavra Aqui no canal da princesinha Do Cariri É o jogador muito talentoso Lulian É o centroavante Número 9 E ele não costuma Passar em branco E hoje ele não teve Nada com isso Não tinha nada a ver E deixou os quatro dele Guardado para o delírio Da torcida da Serra Branca Que apoia ele De braços abertos Obrigado Obrigado